Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos! Estamos de volta com o nosso programa, entrando em sua casa e você adentrando o nosso santuário para juntos meditarmos e rezarmos ao Pai das Misericórdias, colocando nas mãos dele nossas vidas. Mas como filho e filha dele, também nos deixarmos ser formados por esse Pai que nos dá tanta lição de amor, tanto ensinamento de amor e tem uma compaixão muito grande por nós, um carinho muito grande por nós. Se nós soubéssemos o quanto Deus nos ama, a gente pararia de pecar agora. Por isso, abra o seu coração e vamos meditar a catequese do Papa Francisco sobre a oração do Pai Nosso e tomar de Romanos 8, capítulo 8, versículos de 15 a 17. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viveres ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É suficiente evocar esta expressão, Abá, para que se desenvolva uma prece cristã. E nas suas cartas, São Paulo segue este mesmo caminho e não poderia ser de outra forma, porque é a vereda ensinada por Jesus. Esta invocação contém uma força que atrai o resto da oração. Deus procura-te, mesmo que tu não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Deus vislumbra em ti uma beleza, não obstante tu penses que desperdiçastes inutimente todos os teus talentos. Deus é não só um pai, mas é como uma mãe que nunca deixa de amar a sua criatura. Por outro lado, há uma gestação que dura para sempre. Muito além dos nove meses de gestação física, trata-se de uma gestação que gera um circuito infinito de amor. Para o cristão, rezar significa dizer simplesmente Abá, dizer papá ou paizinho, pai, mas com a confiança de uma criança. Olha que ensinamento bonito, que meditação bonita que o Papa nos dá sobre esta expressão do Abá, pai, que nós estamos meditando nesse programa do Pai das Misericórdias, sobre o Pai Nosso. A força que tem a oração pai, é com esta força que o Papa apresenta, com esta confiança do filho, da expressão pai, que faz ele ter esse impulso, esse direcionamento àquela pessoa. Ele fala que a partir do Pai, toda a oração do Pai Nosso, ela é envolvida, embebida. E meditando o Pai Nosso, meditando cada parte do Pai Nosso, nós vamos perceber esta sequência de oração que Jesus nos ensinou. Para que nós, percebendo, entendendo, cada oração que é feita no Pai Nosso, também colocarmos no dia a dia de nossa vida. Deus vislumbra em nós sempre o bem. Ele produz em nós o bem, que se nós dermos essa abertura. E o exemplo dele, nesse sentido, é ele falar da gestação. A criança para ser gestada, quer dizer, para ser formada, e ter condições de sair do ventre da mãe, e sobreviver, são nove meses. Tanto que um caso antecipado, de seis meses, sete meses, é um risco muito grande da criança não resistir. Mas já encontramos situações assim. Mas é o tempo suficiente para ela ser gestada, para ela ser formada, para ela ficar completa. E o tempo de gestação nossa para Deus, é um tempo infinito, ou é um tempo que já começou. Desde a criação do mundo, o Pai vem gestando os seus filhos para essa vida eterna junto dele. E nós somos destinados à vida eterna, e somos formados também por Deus, a caminhar nessa direção. O caminho da salvação, as sagradas escrituras, tudo que nós lemos, faz parte desse trajeto, dessa história de Deus com a humanidade. Veja que é sempre Deus propondo, sempre Deus dando instruções, sempre Deus falando, sempre Deus direcionando. E é sempre o homem que rebela, que revolta, que foge, que se esconde, e que busca outras alternativas. E Deus está sempre sendo paciente com ele, retoma o caminho, volta para casa. E a vinda de Jesus foi, vamos dizer, um tapa na cara para nós, porque ele mandou o próprio filho dizer, vai dizer pessoalmente para a humanidade, o quanto eu a amo, e o quanto eu quero a sua salvação. E todos os que deram ouvido, e caminhar comigo, serão salvos. Jesus formou os discípulos deles, caminhou com eles três anos, e na escola dos discipulados de Jesus, eles foram formados, a ver quem é Deus, quem é Jesus, o que a palavra de Deus está dizendo, na Sagrada Escritura, qual é o sentido dela, sabe, Jesus foi dando a ele, todos os elementos, para eles, entrar no mistério, de Deus, entrar no mistério da salvação. Nós também somos formados nisso, se nós deixarmos, porque se nós não deixarmos, nós vamos ser sempre ignorantes, mas Deus, ele vai provocando, por ele ser amor, ele vai dando a nós condições, vai dando a nós situações, para que a gente, sabe, se perceba, se tome decisão, de mudar de vida, por que a palavra de Deus, deve ser proclamada às pessoas, para que as pessoas não esqueçam, que Deus fala, para a nossa salvação, que a palavra dele, é uma palavra de vida, e salvação para nós, e nós precisamos saber, essa palavra de vida e salvação, para não termos que dizer depois, ah, eu não sabia, ah, eu não conhecia Deus, ah, eu não sabia que, eu tinha que viver assim, eu não sabia que, para ser filho de Deus, tinha que ser dessa maneira, a gente vai querer desculpar, e não vai ter desculpa, porque Deus, usa de todos os meios, de todas as situações, para nos provocar, para nós dermos ouvidos a Ele, nós só não ouviremos a Ele, se houver de nossa parte, resistência, se houver de nossa parte, rebeldia, eu não quero ouvir, a Deus, e aí, nós vamos realmente, nos perder, e nós vamos realmente, não ter, a salvação, que Ele oferece para nós, gratuitamente, para que, a gente possa fazer parte, do reino dEle, da salvação, que Ele nos trouxe, por isso, Ele vai nos gestando também, a pessoa que se deixa, conduzir por Deus, é a pessoa que, vai crescendo, no conhecimento, na graça, na sabedoria, e na vivência, prática, da palavra de Deus, como é bonito, a gente vê, as pessoas crescerem na fé, conhecerem a fé, não serem mais, aquelas borboletas, que só, conhecem as coisas, pelos cheiros só, ou, passa por cima, mas, cria raiz, é tão bonito, quando uma pessoa, cria raiz, na palavra de Deus, cria raiz, no próprio Deus, e a palavra, Pai, aqui, é justamente, essa palavra, que deve criar, raiz nossa, no coração, do nosso Deus, para aí, produzirmos, os frutos, que Ele espera, de cada um de nós, e a vida, que Ele colocou, em cada um de nós, atinge a sua plenitude, a sua santidade, vamos rezar, com toda a confiança, ao Pai das Misericórdias, e vamos pedir a Ele, essa graça, de ter o nosso coração, profundamente, unido ao coração de Deus, de ter os nossos ouvidos, abertos, para que nos deixemos, ser formados, pelo Espírito Santo, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento, acolhei este povo, que vem, cheio de fé, e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços, paternos, estes filhos pródigos, que voltam para vós, dai-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação, tudo isso, vos pedimos, por vosso filho, Jesus Cristo, que convosco, vive reina, na unidade do Espírito Santo, amém, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos, desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a benção, do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.